Então, nós vamos terminar a nossa entrevista com a Lívia Borges, nesse terceiro bloco, e eu preciso, então, acrescentar a formação voltada à parte espiritual da Lívia, porque a Lívia, ela estudou profundamente as filosofias orientais, ela no final do segundo bloco falou do Bhagavad Gita, uma obra clássica no mundo todo, livro de cabeceira do Gandhi, inclusive, do Einstein, e ela também é atuante nessa área, ela coordena o Centro Ramakrishna em Brasília, então, é que não dá tempo de falar dessa moça extraordinária, mas ela tem um livro, eu quero apresentar para vocês, A Alma do Guerreiro, e agora ela vai falar da Alma do Guerreiro, mas o guerreiro não é aquele que usa espada e corta a cabeça de todo mundo? Não bem assim. Lívia, o que você tem para nos falar sobre a Alma do Guerreiro no teu livro? Pois é, aqui no livro, então, eu estou trabalhando o arquétipo do guerreiro, então, eu trabalho questões tanto de padrões de pensamento, quanto padrões de comportamento, e as motivações desse guerreiro. É claro que a gente está olhando aqui nesse sentido positivo, é claro que o arquétipo tem sempre o lado da dualidade, o lado negativo e o positivo, só que quando a gente acaba descuidando desse arquétipo, que ele é extremamente importante na transformação tanto do indivíduo quanto da sociedade, a gente acaba potencializando o lado negativo, o lado da sombra. Isso, eu até, às vezes, em discussões na área de segurança pública, a gente acaba levando um pouquinho isso, é claro que ele não está atrelado necessariamente à espada enquanto corte, né? Mas vamos pensar nesse corte simbólico, que aí é o que eu também trabalho no livro, a gente trabalha vários símbolos que estão ligados ao universo do guerreiro, e, na verdade, o que a gente traz aí é que esse guerreiro, na verdade, é cada um de nós, cada um de nós tem esse guerreiro em potencial. É claro que a gente tem ícones na sociedade que representaram esse arquétipo, isso aí com toda certeza, mas cada um de nós tem essa força. Nós temos inúmeras lutas cotidianas, lutas com relação a crises financeiras, crises de saúde, enfim, familiares, relacionamentos. Passa a olhar para o nosso próprio corpo, nós temos o tempo todo, na verdade, uma guerra interna. Quando a gente fala do sistema imunológico, nós estamos falando também de uma guerra com relação, às vezes, àquilo que vem como um invasor, que é percebido como uma ameaça e que, de repente, todo o teu organismo se prepara para transformar aquilo ali, para não permitir que, na verdade, aquela informação, que às vezes é a informação de um vírus, venha modificar todo o teu funcionamento. Então, isso é uma situação até de proteção. Então, o guerreiro, na verdade, ele protege. Ele é aquele que vem resguardar o Dharma. Então, numa linguagem... Dharma. Dharma, enquanto aquele dever universal, mas também aquele poder que sustenta a vida. É aquilo que trabalha as virtudes para preservar uma ordem universal. E interessante que, às vezes, para ele preservar essa ordem universal, que aí tem a ver com... a gente poderia usar até a linguagem do Amit Goswami, causalidade descendente, causalidade ascendente, né? Na verdade, ele vem para, às vezes, questionar uma ordem injusta, né? Quando um povo está sendo subjugado, quando você está num relacionamento opressor, que a pessoa te oprime, você utiliza essa força para sair dessa situação de opressão. Então, às vezes, ele... Não necessariamente com violência. Não necessariamente com violência. Porque a gente associa guerreiro a seres violentos. Exatamente. Então, inclusive, é um medo que as pessoas têm. Quando a gente trabalha de cultura de paz, veja, eu trabalho cultura de paz. Às vezes, eu vejo algumas pessoas com medo de utilizarem essa expressão e tentarem nivelar tudo, né? Ignorando que existem papéis na sociedade que são necessários e, na sua própria vida, posturas que você precisa ter em determinados momentos e que não necessariamente invalidem aquela paz. Ao contrário, preservam aquela paz. A gente pode até voltar ao exemplo de Cristo. Quando ele chega e os mercadores estavam fazendo comércio no templo. Veja, fazer comércio no templo é algo inadequado, inconcebível. Sem propósito. Sem propósito. O que ele faz? Ele joga tudo, ele quebra tudo, ele expulsa aquilo. Ele dá um basta, ele dá um limite. Veja, as pessoas, às vezes, não se recordam que ele, um grande pacificador, fez isso. Mas por quê? Ali era adequado. Aí que está, aí vem a questão da adequação. É mais indignação do que violência, né? Sim, sim, sim. E adequação, você está dando um limite, está dando um basta. É até pedagógico, né? Pedagógico. Imagina a mãe que não der limite ao filho. Que não mostrar para ele, de repente, o que é certo e o que é errado. É claro que depois, mais à frente, você pode até relativizar. Mas nos primeiros anos da infância, se você relativizar, você está prejudicando a formação dessa criança. Sim, porque a pessoa não tem valores bem formados, né? Sim, exatamente. Aí fica no vale tudo, né? Fica no vale tudo. Porque depois, quando você entra na dimensão do pensamento abstrato, aí sim você pode relativizar. E é relativizar com consciência. Não é relativizar... Conhecimento. Não é relativizar para satisfazer o teu ego, né? O teu egoísmo, as tuas necessidades individuais. Não se trata disso. Então, esse arquétipo do guerreiro, na verdade, reúne determinadas características que são necessárias para a autotransformação. Então, quando a gente vê, assim, sistemas opressores, quer seja de educação, quer seja de religião, quer seja de cultura, quer seja a sociedade, sistema político que seja, você vai precisar dessa força para modificá-la. Ou um conceito sobre si mesma. Então, aquela pessoa que tem uma dificuldade com relação à autoestima, que se sente menos do que todo mundo, inferior a todo mundo, enfim. Isso é um conceito que ela tem e ela vai precisar dessa força para modificar esse conceito, para romper. Ou então, sabe quando as pessoas utilizam uma religião de uma maneira distorcida, assim, muito supersticiosa, e elas ficam com medo, ah, não pode fazer isso porque senão vai acontecer aquilo? Isso tudo está na mente dela. Então, ela também precisa dessa força para poder vencer essas ameaças que são mentais. Quer dizer, muitas vezes, processos na vida da pessoa impedem a expressão dos arquétipos, né? A timidez, o medo e outra coisa. A pessoa não aciona um princípio. Isso. Ou até utiliza, mas permite o lado negativo dele, né? Então, às vezes, por exemplo, com relação ao arquétipo do guerreiro, o que seria o negativo? Quando ele passa, na verdade, a oprimir, ele utiliza essa força, na verdade, para ganhos pessoais. Que, na verdade, é uma distorção. Porque o guerreiro, ele associa o pessoal com aquilo que, na verdade, é o social. As pessoas que ele ama. Então, claro que ele vai expandindo também a sua consciência para incluir mais pessoas. Então, qual seria o sentido do arquétipo do guerreiro universal? Você poderia olhar e achar que, por exemplo, Krishna era guerreiro, né? Sim. Você pode olhar que Jesus Cristo também era um guerreiro. Ele revolucionou. Então, olhando nesse sentido, é guerreiro nesse sentido de você fazer frente a realmente uma situação que é completamente distorcida. Um estado de coisas deteriorado, né? Exatamente. Então, vem restabelecer uma ordem que tem a ver com o sagrado, com o divino. Aliás, todos eles, né? Buda fez a mesma coisa. Sim. Teve que enfrentar a ortodoxia do hinduísmo, Jesus dos judeus e das sinagogas, né? Porque tanto Buda quanto Jesus, na época que viveram, as religiões também estavam supersticiosas ou então distorcidas, equivocadas, né? Era muito achatada, né? Muito voltada para uma massa ignorante, né? Exatamente. Bom, e assim, qual que é a mensagem que você deixa no livro A Alma do Guerreiro? Muitas mensagens. A questão, inclusive, da resiliência, né? Olhando assim no sentido que nós precisamos... Explica um pouco a resiliência. Essa capacidade, né? Que a pessoa tem realmente para sobreviver às situações, para se adaptar rapidamente a elas. Não se entregar. Não se entregar, dar novos significados, inclusive ser um estímulo para que outras pessoas também possam sobreviver. E aí, no livro, a gente utiliza, inclusive, algo que é falando sobre as tendências, as três tendências, né? Com relação aos gunas, né? Do hinduísmo, né? Tendências, então, a inércia, a tendência, a atividade que aí pode ser uma atividade controvertida ou ao equilíbrio, a harmonia entre elas. E, claro, cada uma delas vai estar dentro de você tentando ocupar o poder da sua consciência. E aí cabe a nós perceber qual é para você modificar e fazer um bom proveito delas. Olha, nós estamos chegando no fim do terceiro bloco. É uma pena. A gente tem que entrevistar de novo. A Lívia Borges é uma pessoa extraordinária. O convívio com ela muda a gente. Eu queria te deixar as palavras finais dessa entrevista. O que você quer dizer para nós? Primeiro, agradecer a tua vinda aqui, né? Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui. Acompanho o trabalho de vocês. Muito bacana. E é aquela ideia, assim, mais uma mão, na verdade, assim, para colaborar, cooperar realmente com o mundo. Então, a ideia do arquétipo do guerreiro é aquele que coopera. É aquele que coopera exatamente para essas forças, realmente, da luz, do crescimento, da transformação positiva. E acredito que todos nós, na verdade, estamos imbuídos com esse propósito. Obrigado pela contribuição, obrigado pela audiência e até o nosso próximo Papo Suprem. Obrigado.